Alô minha querida, alô meu querido, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área. Seguinte, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas que são distintos, fazem parte do planejamento, mas são distintos, que é a gestão estratégica, a administração por objetivos e as redes e as alianças, certo? Vem comigo. Vamos começar com a gestão estratégica. O que é a gestão estratégica e como é que ela funciona? O que seria a gestão? A gestão é esse esforço da administração, ou seja, esse conjunto de decisões e ações que buscam fazer com que a organização se posicione competitivamente à frente das demais organizações e do seu ambiente. Sendo assim, ela vai conseguir alcançar os seus objetivos antes que seus concorrentes. Então essa é a função da gestão estratégica, certo? Um processo que vai trazer esse conjunto de decisões e ações, fazendo com que essa organização ganhe mercado e atue de maneira antecipada a seus concorrentes. Via de regra, o que aparece na sua prova é quais são as fases dessa gestão estratégica. Eu chamo, via de regra, que Percy e Robson são suficientes para você. Planejamento estratégico, execução estratégica e controle estratégico. Mas sobre o IPC, eles vão desmembrar o planejamento estratégico em três, que seria diagnóstico da situação atual, através de uma ferramenta que nós estudamos, que é a matriz SWOT, análise estratégica, formulação estratégica, implementação e controle estratégico. Certo? E aí você consegue entender mais ou menos como está no seu material. O que você tem que perceber é que essa gestão estratégica é o esforço que a administração faz no nível estratégico. Certo? É esse conjunto de ações, esse conjunto de decisões que definem prioridades, que definem formas de atuação lá no alto nível da empresa, lá no nível diretivo da empresa e vão fazer com que ela alcance os seus objetivos organizacionais, a sua visão de futuro e suas diretrizes. Certo? Isso é gestão estratégica. Isso é isso e tão somente. Maravilha? Maravilha. Agora, em relação a redes e alianças, o que são redes e alianças? São formações que demais organizações fazem, que as organizações fazem, para que elas tenham alguma espécie de fortalecimento estratégico. Certo? Em conjunto, essas redes e essas alianças fazem com que as empresas consigam alcançar resultados que jamais alcançariam sozinhas, ou que iriam demorar mais tempo para alcançar sozinhas. Certo? Essa é a intenção. Empresas se agrupam para alcançar resultados que não alcançariam de maneira individual. Certo? Existem diversas vantagens, existem diversas desvantagens, existem diversos tipos de redes e alianças. Certo? Existem diversas vantagens, existem diversas vantagens.